Se me der a gloria melhor, eu não vou por nada igual a qualquer paz Você vai acompanhar, vai fazer, tudo que eu não asgari Você vai acompanhar, vai fazer, tudo que eu não asgari Se me der a gloria melhor, eu não vou por nada igual a qualquer paz Agora, quando é que a gloria melhor, eu não vou para a gloria melhor Eu não posso chorar, eu não vou por nada igual a qualquer paz Eu não vou para a gloria melhor, eu não vou por nada igual a 6 Agora, desce, 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 desce... Tchau, tchau.